Ela já falou que não tem jeito Ela já falou que vai embora Ontem uma estrela lhe avisou Vai ter chegada a hora e que pensar demais Era o caminho oposto da vitória Quatro anos de astrologia Entender o que havia por trás daqueles sinais Até aqui ela era tida como louca Por conversar com planetas Agora não é mais Ontem ela foi embora num cometa Certa de que sua vida vai melhorar Ontem ela foi embora num cometa Nebulosa Nebulosa Ela já falou que não tem jeito Ela já falou que vai embora Ontem uma estrela lhe avisou Vai ter chegada a hora e que pensar demais Era o caminho oposto da vitória Quatro anos de astrologia Pra entender o que havia por trás daqueles sinais Até aqui ela era tida como louca Por conversar com planetas Por conversar com planetas Agora não é mais Ontem ela é mais Ontem ela foi embora num cometa Certa de que sua vida vai melhorar Ontem ela é mais Ontem ela foi embora num cometa Ontem ela foi embora num cometa Ontem ela foi embora num cometa Nebulosa 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 Segar em frente não olhe pra trás Melhores dias vão chegar E todos E todos E todos então vão se lembrar E todos então vão se lembrar Do dia em que ela foi embora Ontem ela foi embora num cometa Certa de que sua vida vai melhorar Certa de que sua vida vai melhorar Ontem ela foi embora num cometa Nebulosa Nebulosa Nebulosa